Olá, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje vai ser esse laço, espero que vocês gostem. Então, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Tesoura, isqueiro, linha e agulha, cola quente, fita número 9, fita número 2, fita número 9, e eu já cortei aqui 4 pedaços, esses dois aqui, deixa eu ver pra vocês aqui, olha o número 9, esses dois pedaços aqui tem 22 centímetros e meio, esses dois, e esses dois daqui tem 17 centímetros e meio, ó. Aí, eu vou fazer logo esse aqui, que é o maior, eu medi aqui, ó, 5 centímetros, 5 centímetros aqui, ó, tá vendo? 5, e já marquei. 5, quase 5 e meio aqui, não, aqui também, deixa eu ver. 5 também, aqui também é 5, 5, 5, que vai ser esse aqui, ó, ó, 5 centímetros, 5, 5 aqui, aqui que já é um pouquinho maior, aqui, 6 centímetros e meio, ó, 6 e meio, e esse pedacinho também é o mesmo tamanho. Aí, a mesma coisa, eu vou fazer com essa outra fita aqui, ó, as duas, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, todas as marcações aqui. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó, pego a fita, dobro, dobro pra cima agora, ó, pego aqui e vou trazer pra aqui, ó, vou pegar a minha agulha, vou fazer, ó, ponto bem grande aqui, vou no meio, mesma coisa com esse aqui, já tô dobradinho, vou dobrar pra cima e vou trazer pra aqui. Eu só vou acertar aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa, ó. Ó, como é que eu fiz? Vamos de cima pra baixo, ó. Faço um ponto grande aqui, vou pra lá. Pego aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer umas voltinhas aqui, ó. Agora, eu vou arrematar. Cortar a minha linha agora. Com esse menor aqui, eu vou fazer, eu vou medir, ó, 4 centímetros, 4. Dobro aqui, aqui também tem 4, ó, 4 aqui e 4 aqui. Dobro essa parte pra cima, não precisa nem medir, viu, pra cá. Esse daqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz esse daqui. Pronto, terminei. Então, o lacinho menor está aqui. Essa fita número 2, eu cortei 15 pedacinhos. Cada um, pedacinho desse, tem 5 centímetros e meio, cada pedacinho. eu vou pegar, eu vou fazer isso aqui, ó. Faço a dobrinha, ó, e aí vão pra aqui, pra esse cantinho, ó. Eu não vou selar agora, depois eu selo. Vou pegar a minha agulha, pego o próximo pedacinho, dobro assim, dobro mais uma vez pra aqui pro meio. pego a agulha, ó. Pegar o próximo, dobro pra cá e dobro mais uma vez aqui pra essa pontinha. Vou pegar aqui, ó, vou alinhavar. E assim, vocês vão fazer aí, ó, com todos os pedacinhos. Pronto, já alinhavei aqui, ó, todos os pedacinhos. Vou vir aqui, ó, onde eu comecei. Olha, tenho aqui, passo a minha agulha, ó. Tô puxando aqui, pra prender. Aí, vou vir nesse lado. Qualquer lado, na verdade, pode ser esse ou outro. E vou arrematar, ó. Passo a minha agulha aqui e estou arrematando, ó. Vou cortar meu fio. Vou pegar o isqueiro, vou selar as pontinhas, todas de uma só vez. agora eu vou ajeitar aqui as pétalas, né? Peraí aqui. Pronto, ajeitei aqui as pétalas da florzinha. tá? Assim, só ficou tortinha pra essa aqui. Olha, agora eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho um vídeo, eu tenho vários vídeos ensinando a fazer esse laço. Aqui é o lacinho de base que eu sempre faço no gabarito. Então, eu tenho um vídeo ensinando a fazer o laço no gabarito aí, que é esse laço aqui. Eu gosto sempre de colocar ele como base. Aí eu coloco aqui um pouquinho de cola, vou pegar o maior, o lacinho maior, e vou colar aqui. Vou passar mais cola aqui agora. Vou passar, colar o outro aqui. Vou pegar agora essa fitinha número 2. Vou vir aqui, ó. e vou fazer aqui várias voltinhas pra prender aqui o laço. Porque eu não vou colar ele em nada, nem bico de pato, nem nada. Então, faço isso aqui, ó. Vou finalizar aqui na parte de cima porque eu vou colar a florzinha aqui. pego o isqueiro, vou queimar aqui. Com essas camadinhas aqui, ó. Agora, vou pegar um pouquinho de cola, venho com essa florzinha, vou colar ela aqui no meio, mais um pouquinho de cola no meio dessa florzinha aqui, e vou colar essa mini florzinha douradinha aqui. Ó, então, ficou assim o laço. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. E aí,